Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a influência da reforma trabalhista na nova Convenção Coletiva de Trabalho. Doutor Renato, como vai ficar a nova Convenção? Olha Alexandre, a mudança é grande, é profunda, mas eu gostaria de destacar a questão de que a partir de agora, da vigência da nova CLT, da nova legislação do trabalho, o acordado ou convencionado vai se sobrepor ao legislado. Então a importância agora da Convenção Coletiva de Trabalho, ou seja, dará mais responsabilidades às partes, tanto ao empregador quanto ao empregado nas negociações, mas fará com que essas negociações sejam mais profundas, melhorem a relação de trabalho, criem mecanismos que atendam ao interesse do empresário de cada região, coisa que antes não era possível. Então eu entendo que essa reforma veio para modernizar, modernizar as relações de trabalho, possibilitar contratações de forma intermitente, como está previsto lá, o trabalho à distância, o parcelamento das férias, o banco de horas agora consagrado na própria legislação do trabalho. Então, Alexandre, ela veio realmente para mudar as relações e nós esperamos que seja para melhor, para dar mais agilidades e, ao contrário do que tem muitos afirmos, ela não tira direitos, ela moderniza as relações, a forma de definir as relações de trabalho, dando mais responsabilidades para os sindicatos, tanto para os empregados na hora de contratar ou definir a forma de contratação. Essa é a nossa expectativa.